Oh, 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 oh Vigilão, tipo assim, mas isso é roda cultural Batalha do tanque, o que vocês querem ver? Sangre! Mas isso é roda cultural, porra, batalha do tanque O que vocês querem ver? Sangre! Aí, bacia, esputa, rapaziada, ó, ó Troca o ó, aí, aí, aí Pagando a cena, mano, agora é que eu te falo Eu sei que o Prata participou da RJ, Merce e São Gonçalo Bagulho sério, eu não tô muito é bosta Eu tô mandando o grupo do WhatsApp Eu tô jogado pro choice Fica chorando, o assunto é a derrota Não adianta por isso que mora aqui pra Oxacota Pensei pra ele, mano, agora é no sapatinho Relaxa, bem tranquilo, agora perde pra mim Não pode melhor, porque teu olho é humilhado Se tenta comigo, agora é pisanteado Não adianta, não se escura lá, fica lutando lá Porque não adianta, reja pra Santa ou pra Oxalá Que não vai ganhar de jeito nenhum Se tenta, mas eu vou meu tempo Eu sei que a piada igual o Brasil Da rua é sério, tu entende como eu faço Se tenta mais saber que eu te humilho Eu não compasso desse jeito Porque tu tá fudido Você vai tentar mais tempo, é pesadelo Agora é batalhar comigo Corra nenhuma, mano Tira do meu esposo Aqui você me conhece, me chama R&D Lá tá Zona Oeste, onde a balavão, onde tudo começou Massimo, respeito, batalha do tanque Eu amo esse bagulho aqui, tá ligado? Esse mamá aqui é meu irmão, o Isaac Mas eu vou ter que matar Desculpa, mãe Tu falou do Joyce na batalha, eu fiquei sabendo Por alguma coisa, doidão O Joyce tá te comendo? Por que que você tá morrendo? Com o rodinho Seu R&D eu troco lá Tô no meu caminho Ô peraí, não perdi Pro Joyce eu nem lembrava Olha que eu tava troco lá E nem bebia e taipava Mas sabe, irmão, falei que eu nem lembrava Eu tava na R&J, avesso a minha saúde Eu vou ser que nem tava Nem pra excelência, eu não tô sem talento Tá fraco, eu tô aqui Em modo de treinamento Tá defendendo o Joyce, nem defende o seu próprio Infelizmente, irmão, não sabe que isso é um antirópio Independente se a mente trava, eu não paro Eu te atropeio como se eu fosse um camaro Tem o Isaac? Se eu pensar que tu é coelho Didi, ele é Isaac O poço de melante é Isabel O que que você vira a rima? E depois a dor é o Lucila que predomina Te adivinou Tente que eu luto na base Tu morro, o bronze Tu sabe que o estilo é fundamental O estilo é sim Sabe que eu não paro Vem do RJ E tua rima Tu sabe que tu sou a nota E no freestyle Sabe que eu não minto Porque eu sou tipo um black E ele Eu saio da frente, aperto o cinto O que que eu tô com a minha boca? Tu bate de perto com o R&D Tu sabe que tu é o nosso foco Tem o MC Magia Que eu vou usar com o pau do soto Infelizmente, mano, teu papo tá muito esclato Ainda por cima, vem com o cabelo rítico R&D é qual eu sou Eu vou te botar no cubico Sabe por que? Se é o capeta Precisa de um versículo Independente de mano Se o estado é lírico Outra vez que você falou Do Tioce Eu vou dar um salto na sua cara Porque você sabe que Essa rima rara O Tioce é meu parceiro E você é um vacilão E se roncar Eu vou te botar Deste palma do chão Segundo palma do chão E o rito de resposta 45 minutos Você quer falar do Tioce mano Que é parceiro aliado Que o site é quem tem parceiro É viado Deixa eu te explicar O chamão que tá se comendo Por isso tu grita Ah Foda o meu coração Hoje tu tá se dizendo Você tá dando comigo Uma responsabilidade E o moleque do seu primeiro Não adianta Que eu falar Papacinho de putaria Eu vou nem ser humano Até respeito a sua tia Mas você não Assim no big dança não Você tentou comigo Mas o mano aqui é um vacilão Se gritar Ah No jogador Que pô é essa Você tá dando amigo imaginário Vai tomar no Tio Então tu se ligou Você tentou comigo Eu só no pistário Desse jeito Sem calor Então é um RD Eu entendi Tua rima é uma piada Mandando de novo Não é mais Meu rei da decorada Só se for Eu não sabia Que o rap é no ativo Na bolha sério O mano disse que é no ativo Então é no ativo Mas só que é RD Porque você é o rei Você é o rei da escravidão Pô Segura a DJ Segura a DJ Zaque vs RD RD vs Zaque Barulho que é meu filho Arrimo Freestyle Meu mano é RD Pai aí o MC Zaque 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 Pai aí o MC RD Pai aí o MC RD 여�ler Tu é o F Ala SL Génder 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 Génender Génder É RD Pra próxima fase Gente Salve